Oi gente, vamos ter uma conversa sincera? Eu tô aqui acompanhando tudo que tá rolando nos bastidores, só um minutinho. Eu já vi Fátima, está belíssima, toda brilhosa. Aí tem outro rapaz aqui, ó. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos... Novos nossos... Novos e nossos. Nesses novos dias, sonhos. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias. Dias, as alegrias serão de todos, de vocês que estão assistindo, de vocês. É só querer todos os nossos sonhos. Todos os nossos sonhos serão verdade. E o que que começou agora? Conta pra mim. O futuro, ele já começou. E aí, presta atenção. Hoje a festa é sua, a festa de quem? A festa é nossa. Mas é de quem quiser. De quem vier também. Mas é complicado vir pra Globo. Porque tem toda uma questão de segurança. Não é fácil assim, viu, pra Globo. Tá, entendi. Mas vocês entenderam que é no negócio da metáfora mesmo. Que é do negócio de metáfora, né? Quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Sobe mais um tom. Ótimo. Maravilha. Foi ótimo, viu, querido? Muito obrigada. Tchau, viu? É mais, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.